Nada vai me separar do teu amor, do teu amor Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor Nada vai me separar do teu amor, do teu amor Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar Nos teus braços é o melhor lugar Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar Nos teus braços é o melhor lugar Eu encontrei o meu lugar Nada vai me separar do teu amor, do teu amor Nem a morte, nem a vida vão me afastar Eu sei do teu amor Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar Nos teus braços é o melhor lugar Nos teus braços é o melhor lugar Nos teus braços é o melhor lugar Leva-me a viver a tua vontade Leva-me a viver o teu querer Eu sei do teu amor Eu sei do teu amor Eu sei do teu amor Obrigado.